Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula especial, número 7. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de inglês especial, número 7. E hoje é dia de festa. Nós vamos falar sobre o Halloween. E como eu sou? Eu sou parda, tenho cabelos crespos de tamanho médio e ondulados. Uso óculos de haste vermelha, tenho olhos castanhos. Hoje estou usando uma camiseta amarela com calças pretas. E além disso, guarda-pó branco. Atrás de mim, vocês podem visualizar o painel que tem logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Noelma Ramos. Ok? E hoje vamos falar dessa data maravilhosa que é o Halloween. Quem não espera o Halloween para comemorar em outubro? E qual é a data dessa festividade a nível internacional? October 31st is Halloween. Então, em 31 de outubro, essa é a data oficial para a comemoração do Halloween. Vamos lá? So, what are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Qual é o foco de nossa aula de hoje? Nós vamos juntos construir repertório cultural através do contato com manifestações artísticas, culturais, a música, o cinema, as festividades, vinculadas à língua inglesa, valorizando a diversidade. E é claro que, antes de qualquer coisa, vamos organizar o nosso caderno de inglês. Escreva aí no seu caderno cabeçalho o inglês. Coloque skill, o nome da escola, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. Abaixo do cabeçalho, escreva o tema, o tema de nossa aula. Halloween. E não deixe de seguir essas dicas maravilhosas de organização do seu caderno. Tits. Quando você for realizar atividades de classe, escreva o título Class Ecosys Science. Se for atividade de casa, Homework. E aquelas dúvidas que surgem, Doubts. Muito natural do processo de aprendizagem, não deixe de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade com seu professor ou sua professora de inglês. Ok? Então, vamos lá. O que é Halloween? Essa é a pergunta que vai direcionar a nossa aprendizagem de hoje. What is Halloween like? Escreva aí no seu caderno e coloque tudo o que você sabe sobre esta festividade. Então, o que é o Halloween? Vamos aprender um pouco mais no encontro de hoje. Ok? Let's go. So. Halloween. October 31st is Halloween. Halloween is a fun holiday, but it's not a federal holiday. Orange and black are popular Halloween colors. Children wear customers and go trickle treating. The jack-o lantern is a pumpkin with a face covered out inside it. There is a candle and it's still fried the witches away. Então, o que é que nós estamos aprendendo aqui hoje na nossa língua, né? Sobre o Halloween? Que ele acontece, como já dito antes, em 31 de outubro. E é um feriado muito divertido. Mas não é um feriado nacional. As cores populares do Halloween são orange, o laranja, and black, o preto. e as crianças geralmente usam fantasias e brincam do trick-o-treat, que significa o quê? Doces ou travessuras. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso no decorrer da aula. The jack-o lantern, ou seja, o jack-o lantern, nós não temos uma tradução, certo? Para a nossa língua. é uma abóbora com uma face cavada nela, desenhada nela, e dentro nós temos o quê? Uma vela. E esta vela significa justamente uma luz para combater, para lutar contra as bruxas. Ok, students? Em síntese, esse é o Halloween. É claro que a gente vai aprender um pouco mais no decorrer da aula sobre ele. E para isto, vamos conhecer um pouco a história do Halloween. Como ele surgiu? Quando ele surgiu? O que está por detrás dessa festa? Just a moment, please, students. Só um minutinho, por favor. Vou rodar para vocês agora. O Halloween, ou o Dia das Bruxas aqui no Brasil, não nasceu pronto. Como outros feriados, ele foi evoluindo ao longo dos séculos até adquirir o formato atual. A festa, como conhecemos nos dias de hoje, tem as suas origens em pelo menos três tradições europeias distintas. A primeira dessas origens é a dos celtas, um povo que habitava as ilhas britânicas e celebrava um feriado conhecido como Sowing. Essa é a palavra gaélica para novembro, ou fim do verão. O Sowing era celebrado no final de outubro, na mesma data que é celebrado o Halloween nos dias de hoje. Coincidência? Eu acho que não. Uma vez que o Sowing era o feriado mais importante dos celtas, pois representava a transição do verão para o inverno, ou seja, o fim da época da colheita e o começo do período mais escuro do ano. Eles acreditavam que nessa noite, em particular, o véu que separa a vida e a morte está mais fino e todos aqueles que haviam morrido durante o último ano podiam andar pela terra mais uma vez. Afim de acalmar esses espíritos errantes, os celtas faziam procissões até as bordas de suas terras levando oferendas, tentando assim manter os espíritos longe de suas casas. Eles também deixavam comidas e bebidas nas entradas das casas como presentes para os mortos. Porém, era perigoso andar pelas ruas com tantos espíritos a solto. Assim, as pessoas se disfarçavam, colocando máscaras e se pintando antes de sair em procissão. Dessa maneira, nenhum espírito saberia que aquelas pessoas ainda pertenciam ao mundo dos vivos. É possível vislumbrar nessas práticas os primórdios daquilo que eventualmente se tornaria as travessuras ou gostosuras, costume de dia das bruxas de pedir doces de casa em casa estando fantasiado. Além da tradição celta do Solen, os antigos romanos também forneceram algumas raízes culturais para a formação do Halloween. As ilhas britânicas foram parcialmente dominadas pelos romanos no século I a.C. Os romanos fincaram raízes nas ilhas e permaneceram lá por mais de três séculos. Os conquistadores costumavam celebrar um feriado em razão das colheitas conhecido como Pomona. Essa data homenageava a deusa romana também chamada de Pomona, protetora dos jardins e das frutas. Para agradecer a Pomona por uma colheita generosa, os romanos deixavam maçãs e nozes como oferendas nas portas de suas casas. Podemos notar essa influência romana em alguns costumes do Halloween que permanecem até os dias de hoje, como, por exemplo, o uso das maçãs. As maçãs permaneceram como um importante símbolo do Halloween, em particular, brincadeiras como a pesca de maçãs. Quando os romanos conquistaram a ilha britânica, as tradições do Solen e de Pomona se misturaram e acabaram se tornando um único feriado. Outra coisa que eles trouxeram para a Britânia foi o cristianismo. Eventualmente, os romanos abandonaram a ilha. Porém, o cristianismo veio para ficar. De uma forma inusitada e um tanto quanto inesperada, o cristianismo é a outra raiz do Halloween. No século VIII, o Papa Gregório III determinou que o dia 1º de novembro fosse o dia de todos os santos, All Saints Day. Esse seria um feriado criado para honrar os apóstolos, todos os mártires, confessores e todos os santos, conhecidos ou desconhecidos. Ou seja, uma forma de lembrar de todos os santos católicos que ainda não tinham recebido um feriado em sua homenagem. Afinal, um ano só tem 365 dias. O dia de todos os santos também recebia outro nome, All Hallows Day. Logo, a noite que precedia esse feriado passou a ser chamada de véspera do dia de todos os santos, All Hallows Evening ou All Hallows Eve, assim como a noite que antecede o Natal é chamada de véspera do Natal. Uma vez que muitos países católicos ainda mantinham resquícios das antigas tradições, mesmo após a sua conversão, e as comemorações pagãs estavam bem enraizadas nas populações, principalmente nas áreas mais afastadas dos centros urbanos, a igreja fez vista grossa para a adaptação de alguns antigos costumes ao novo feriado, ainda comemorado no dia anterior ao dia de todos os santos. Com a passagem do tempo e a evolução natural da língua, o dia de All Hallows Eve acabou se tornando o Halloween. Nos Estados Unidos, país onde o feriado é o mais celebrado do mundo, só ficando atrás do Natal e importância, esse costume chegou junto com os primeiros colonizadores, aqueles que se estabeleceram na Virgínia. A versão americana do Halloween teve uma explosão de popularidade no meio do século XIX. Durante esse século, imigrantes irlandeses chegaram na América e trouxeram com eles diversas tradições de Halloween. A famosa abóbora sorridente é uma evolução de um costume irlandês, por exemplo. O Halloween só se tornou aquele que conhecemos nos dias de hoje com a chegada do século XX. E já na década de 50, festas à fantasia e a prática dos gostosuras ou travessuras já haviam se incorporado às tradições norte-americanas. Essa foi a história do Halloween. Então, o que nós vimos nesse vídeo? Nós vimos que a origem do Halloween remonta a aproximadamente dois mil anos atrás e está fundamentada nas crenças e na cultura dos povos celtas. Mas a grande questão é, muito tempo se passou e essa festividade foi ganhando novas maneiras de acontecer. O Halloween, a gente sempre associa essa festividade aos Estados Unidos, não é verdade? Mas só que não foi lá que tudo começou, foi na Irlanda. E a partir daí, a festa foi se espalhando por todo o mundo para as mais diversas culturas e se adaptando. Por exemplo, na Irlanda, nas áreas rurais, as pessoas acendem fogueiras como os povos celtas faziam nas origens das festas. E as crianças passeiam pelas ruas dizendo o famoso trick or treat, costosuras ou travessuras. As comemorações tradicionais incluem jogos de carta e caça ao tesouro. os irlandeses supersticiosos comem um bolo de fruta chamado Ben Brack. Se as pessoas, eles acreditam que comem esse bolo, acharem um anel no meio, significa então que ela irá se casar em breve. Então, o bolo é feito de frutas e o nome dado é Ben Brack. Ok, students? E nos Estados Unidos da América, United States of America, muitas cidades dos Estados Unidos comemoram Halloween. Claro, que há uma popularidade maior na cidade do Salem. Justamente porque é uma cidade que ficou muito conhecida pela prática de bruxaria e de caça às bruxas no passado. e hoje é palco de um grande festival, o Sellers Festival of the Dead. E esse festival é uma grande festa do Halloween. Na Inglaterra, a comemoração, ela teve uma mudança com a reforma protestante algum tempo atrás. E eles comemoravam numa data diferente, era no 5 de novembro. Mas com o passar do tempo, atualmente, essa comemoração, ela ganhou um ar de festividade. E aí eles soltam muitos fogos de artifício, há muitos desfiles, fogueiras, etc. Mas os ingleses, mesmo com todas essas mudanças, eles hoje ainda comemoram Halloween no dia 31 de outubro. E na Alemanha, Germany, os alemães, ele tem uma comemoração chamada, olha aqui o nome em alemão, o Opertsnacht, que acontece no mês de abril. E eles celebram a reunião de bruxos e feiticeiras que se juntavam antigamente para uma espécie de corrida de vassouras em direção ao ponto mais alto das montanhas, Hörs. Na festa alemã, as bruxas são exaltadas, sempre em festas com muitas fogueiras e danças específicas. E festas como esta acontecem também na Suécia, na Finlândia e na República Tcheca. E no Mexico and Spain, no México e na Espanha são três dias de festa, de 31 de outubro a 2 de novembro. Alguns países latinos também seguem essa festividade. E lá eles homenageiam os mortos. Observem que o nome dado a este dia é Dia de los Muertos. Então, o dia dos mortos. Porque eles acreditam que apenas neste dia os espíritos que já se foram retornam para suas famílias por um instante. Por isso, muitas famílias vão aos cemitérios onde seus parentes estão enterrados. Principalmente no dia 2 de novembro que faz parte também esse dia 2 de novembro da nossa cultura. E eles fazem uma verdadeira festa com muita música, comida e alegria para receber aqueles que voltam. Ok? Aprenderam um pouco mais sobre o Halloween Around the World? O Halloween ao redor do mundo? So, e agora vamos falar do nosso país. E no nosso país como é que acontece o Halloween? Com party, festa. E nós vamos agora festejar o Halloween na nossa aula. Let's go! É claro que aqui no Brasil geralmente as escolas fazem festa de Halloween, os cursinhos de inglês e algumas casas de show. Mas nesse momento nós vamos fazer a nossa festa aqui na aula de inglês. Let's have fun! Ok? Vamos nos divertir. Choose a Halloween costume. E para isso você precisa escolher uma fantasia de Halloween. E eu já escolhi a minha. Observem aqui a minha fantasia. Eu me fantasiei de Jack or Lantony. E já sabemos que essa expressão não tem uma tradução para o nosso idioma. Let's go! Choose a Halloween costume. Vamos escolher então a fantasia. E eu trago aqui algumas possibilidades para vocês. É claro que vale a criatividade. Vocês podem escolher esta fantasia Phantom ou então Esqueleton Witch Zambi Mummy Vampire Werewolf Goblin Monster Pirate Observe que nós temos aqui uma fantasia típica que é o fantasma o esqueleto A bruxa O zumbi A múmia O vampiro O lobisomem O goblin que é uma espécie de duende Ou um monstro Ou um pirata Ou qualquer outra fantasia Que você goste Porque vale aqui a criatividade E para a nossa festa eu escolhi uma canção Let's sing and dance Então eu os convido a cantar e dançar comigo Let's go Just a moment please I like Halloween Hey, hey, hey Hey, hey, hey Stomp like a monster Stomp Stomp like a monster Stomp Fly like an old witch Fly Fly like an old witch Fly Dance like a skeleton Dance Dance like a skeleton Dance Howl like a werewolf Howl Howl like a werewolf Howl Stomp All night All night Stomp 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 All night Mon Fly Fly Dance All night Mon Dance 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 Howl All night Mon Howl Woo I like Halloween Hey, hey, hey Hey, hey, hey Troll like a spider Troll Troll like a spider Troll Walk like a zombie Walk Walk like a zombie Walk Float like a ghost Float Troll Lans Like a ghost Lans Like a vampire Lives Lives Like a vampire Lives Troll � Troll 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 E aí, gostaram do vídeo? Bem legal essa canção, não é? Bem divertida. E a partir desta canção, eu convido-os a brincar. Let's play. Vamos brincar? Eu trago aqui alguns passos da canção para a gente treinar um pouquinho aí em casa. Vamos juntos comigo? Então, pise como um monstro. Vamos dar uma pisada bem forte aí em casa? Pise como um monstro. Vai como uma velha bruxa, mas não vale pular em cima dos móveis dentro de casa, ok? Vai como se fosse uma bruxa velha. Pega uma vassoura em casa e simula o voo de uma bruxa. Próximo passo. Dance like an esqueleto. Então, vamos dançar como um esqueleto? Dance. How like a werewolf. Weave como um lobisomem. Wow. Crawl like a spider. Rasteje como se fosse uma aranha. Crawl. Rasteje. Walk like a zumbi. Ande como se fosse um zumbi. Walk. Ande. Float like a ghost. Flutue como um fantasma. Float. Flutue. And laugh like a vampire. E dê risada, gargalhada, como se fosse um vampiro. Laugh. Ok, students? Então, não esqueçam quais são os comandos que vocês vão obedecer. Stop. Pise. Fly. Voe. Dance. Dance. Howl. Weave. Crawl. Rasteje. Walk. Ande. Float. Sobrevoe. Flutue. Laugh. Dê risada ou gargalhada. Ok? Pratiquem em casa. E eu peço, caso você goste da brincadeira, peça alguém para filmar e envie para a gente. Já, já eu te passo o endereço. Ok, students? Let's go. E agora chegou a hora da nossa online activity, da nossa atividade online. Então, vamos aprender um pouco mais sobre o Halloween. Just a moment, please, students. Só um minutinho, por favor. Let's go. Let's go. Então, vamos praticar um pouquinho o nosso vocabulário de acordo com esse tema. Ajudem-me, por favor, tá? Eu não sou muito boa nessa questão de jogo de memória. Mas eu sei que vocês vão me ajudar e eu vou conseguir. Let's go. Here. Hum, haunted house. Aquela casa mal-assombrada. Witch, bruxa. Here. Witch. Ok. Acertei o primeiro. Let's go. Aqui nós tínhamos o que mesmo? Haunted house. Monster. Skeleton. Vampire. Jack é o lantern. Here. Or pumpkin. No. E, gente, skeleton já saiu aqui. Did you remember? Vocês se lembram? Jack. Or lantern. Here. Ok. Vamos lá. Here number eight. Monster. Vamos procurar o monster. House of the house. Here. Number one. Number eleven. Ok. Let's go. Já estou ficando alegre. Estou vendo? Estou começando a acertar. Here. Skeleton. Pumpkin. Number seven. Did you remember? Vocês se lembram? Ok. Pumpkin. A abóbora, né? Muito famosa no Halloween. Então, number ten. Skeleton. Skeleton. Or thirteen. Students. Ok. Mais um. Let's go. Number fourteen. Monster. Gente, já saiu essa palavra aqui. Number two. Or number five. Number eight. Um, 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 um. No. Bat. Mocego. Number eight. Monster. Ok. Let's go. Vamos lá. Estamos acertando. Sixteen. Múmia. Múmia. É a múmia. Vamos procurar a múmia. Ghost. Fantasma. Olha aqui ela. Sixteen. Ok. Let's go. Vamos lá. Number eighteen. Ghost. Seventeen. Bat. Eu acho que o morcego está aqui. Bat. Bat. Mais um. Falta pouco para a gente concluir o jogo. Help me please, students. Ajudem-me, por favor. E aí? Qual é o palpite de vocês? Number nineteen. Ghost. Eighteen. Ghost. Ok. Concluímos o jogo, porque só falta um par. Ollie. Vampire. Twelve. Vampire. Gostaram da atividade? Legal, não é? Para a gente desenvolver um pouco mais o nosso vocabulário. Lembre-se que o link dessa atividade está disponível lá no canal do YouTube. No canal da Seduc no YouTube. Para que vocês possam acessá-lo e repetir a atividade e ficar excelente no inglês. Ok? So, let's go. Vamos lá, porque nós temos mais algumas coisas para conversar hoje. sobre esse tema, Halloween. Trick or treat. Trick or treat. Quem é que não conhece essa brincadeira? Os filmes que passam na televisão, não é verdade? As escolas, os cursinhos de inglês sempre estão promovendo festas para lembrar o Halloween e não pode faltar a brincadeira do trick or treat. E o que é o trick or treat? É uma famosa brincadeira que a gente pode ver, como eu já disse, em vários filmes americanos, quando as crianças saem fantasiadas pelas ruas e batem de porta em porta, dizendo trick or treat. Trick or treat. E isso significa que elas querem o quê? Sweets or cans. Que são doces, né? A gente chama em inglês doces, de um modo geral, de sweets or cans. Então, as crianças saem com as suas bags, as suas sacolas, e as sacolas são muito criativas. As mais diversas sacolas, a mais diversa criatividade que eles utilizam para montar a bag. E dentro dessa bag, eles trazem assim, ó, full of sweets or cans, cheias de doces. Doces e mais doces. Mas se a pessoa se recusa a dar os doces às crianças, o que é que acontece? Travessuras. Mas essas travessuras são brincadeiras, tá? São inocentes. Ok? So, let's go. Chegou a hora do nosso desafio. Let's practice because you can do it. Então, vamos praticar, porque você é capaz de concluir o nosso desafio. Let's go. So. Olha o que eu trouxe para vocês hoje. Duas possibilidades de diversão em casa com pipoca. Olha, popcorn. Para vocês se divertirem. Talvez vocês até já conheçam esses filmes. Mas, assistam novamente, porque cada vez que a gente assiste a um filme, a gente tem um novo olhar. E hoje vocês vão assistir com um olhar diferenciado. O que é que vocês vão observar nesses filmes? Depois de assistir aos dois, vocês vão escolher aquele que mais gostou. E vão escrever um comentário nos contando sobre a relação da história narrada com Halloween. Ou seja, o que é que o filme tem a ver com a festividade Halloween? Lembrem-se de tudo que nós vimos hoje. Desde a história do Halloween, como ela acontece ao redor do mundo e como acontece aqui em nosso país. Eu quero que vocês também me digam qual é a sua opinião sobre o filme. Gostou ou não gostou? Like, dislike? Why? Por que não? Porque sim, né? Why not? Why yes? Ok? Então, o primeiro filme é este aqui. The Nightmare Before Christmas. Observem que o título original do filme, ele tem uma tradução diferente aqui na nossa língua. E isso acontece às vezes. Nem sempre a tradução, ela é literal. Ou seja, nem sempre ela é exatamente igual. Então, nós temos aqui o pesadelo antes do Natal. Mas, na verdade, na nossa língua, o título desse filme é O Estranho Mundo de Jack. E Jack nos faz lembrar daquele símbolo do Halloween, Jack a Lantern. Lembram da fantasia? Ok. Sugiro também que vocês assistam Monster House. É a casa monstro. Neste caso, a tradução é literal. Ok, students? Let's go. Tem outro desafio também, que eu deixo para vocês. Vamos organizar uma festa de Halloween. Let's go. Vamos lá? Halloween Party. A nossa festa de Halloween. Ela vai se chamar Costume Party. Festa fantasia. É claro que nós estamos em tempos de pandemia. Não podemos nos esquecer. Por isso, essa festa você vai fazer particular. Na sua casa, com seus familiares. E vale a criatividade para escolher as costumes, as fantasias. Não se esqueçam que na nossa festa precisa ter os cans, os mais variados doces que vocês gostam. Songs, canções. Escolham as canções que vocês gostam para dançar na festa. Decoration. Lembrem-se dos símbolos do Halloween. Façam uma decoração. Usem a criatividade. Lápis de cor. Papéis que vocês têm na sua casa. Brands. São as brincadeiras. As travessuras. Então, criem. Inventem. Brincadeiras. Pegadinhas. Para que a festa fique bem divertida. Inventation card. Prepare um cartão. Um convite. Para as pessoas do seu ciclo familiar que você vai convidar para esta festa. E por fim, os guests que são os convidados. Don't forget your mask. Não se esqueçam de usar a máscara. Porque a gente precisa ainda manter os cuidados necessários para evitar a contaminação do vírus. Coronavírus. Ok, students? E aí? Gostaram? Curtiram a nossa aula de hoje? Lembrem-se que eu estou aqui esperando que vocês me enviem as produções de vocês. Então, segue aí as dicas. Lembram que antes a gente treinou um pouquinho aqueles passos de dança? Então, se você gostou da brincadeira e puder, faça uma filmagem. Você imitando esses passos. Repetindo em inglês as frases. E envie para nós. Outra sugestão é a atividade sobre os filmes. Escreva um comentário dizendo para a gente se você gostou, se não gostou. Por que gostou, por que não gostou. O que o filme tem a ver com o que nós aprendemos hoje sobre o Halloween. Ok? E então, você pode enviar para o nosso e-mail. tv.anosfinais.com.br Não se esqueça que a filmagem tem que ser feita com o celular na posição horizontal. Ok? E chegamos então ao final de nossa aula de hoje. E eu desejo para vocês, Happy Halloween. Um feliz dia do Halloween. Bye! See you next class. A gente se vê na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.